Oficina das Mochilas, a qualidade de costura pra você. Aqui a gente conserta, faz um serviço profissional, apesar da aparência do setor agradável, mas a gente faz aquele serviço de primeira linha e aceita desafio. Se você tem um problema que ninguém resolveu na praça, é grave esse problema, traga pra cá. E a solução sai da melhor forma. A oficina das Mochilas é aqui. Acontece a bolsas, pastas, malas, pochetes, cintos, blusões, troca zíper, troca alça, reforça e recostura. Acontece até o que eu desconheço. Você traz um negócio aí intrigante, é da cela do cavalo, é do cabreço, da cabeceira, do banco do carro. Qualquer problema você traz aí de costura, a gente faz aquele retoque ideal. E coisas também que não são relacionadas à costura. Ferramenta aqui no balde. Tem furadeira, tem serra, ticotinha, tem todo tipo de equipamento que a gente precisar aqui pra resolver o seu problema. A oficina das Mochilas é a qualidade em costura, sendo o prazer de ser aqui. Fotografado e registrado por meu amigo Emerson, Emerson Radialista de 1ª, editora de Santana. O camarada que faz sucesso, que tem sua carreira também brilhante nessa sociedade. A oficina das Mochilas é a qualidade em costura pra você, é só aqui na Praça da Matriz. Você que não conhece Serra de Santana, aqui é a Praça da Matriz. A Praça Montenhor Renato Galvão. Olha só, é aqui um grande posto referencial do centro de Serra de Santana. Venha pra essa cidade maravilhosa, seja bem acolhido. E essa cidade é nossa, essa cidade é do povo, viu meu amigo? Essa cidade não é do prefeito, não é do vereador, não é dos deputados, não é desses grandes capangas aí de frente a Santana. A cidade é do povo, é nossa, esse chão é da gente, o povo precisa entrar de posto desse chão. É o nosso chão, precisamos usar como se nosso povo. A oficina das Mochilas é a qualidade em costura pra você. Vender banana, vender quente, fazer todo tipo de trabalho buscando a sua boa gente. É, é preciso ter a cidade bonita, mas bonita dentro de um contexto que o povo consiga viver, consiga viver da sua forma, do seu modo, já que o sistema capitalista não permite você ser empregado, ganhar através dos empregos, operativos pelas grandes empresas, ou através das caças, as pessoas buscam sobreviver valendo-se dos recursos que podem. Todos os recursos que não sejam aqueles que vai de encontro, as boas condutas, que vai de encontro além, todos esses são bem aprovados. Então se você tem seu abacaxi pra vender, tem sua banana, conserta sapato, corta cabelo, faça, carrega o passageiro, leva pra aqui e pra colar, por que não pode? Por que não pode ser motor suplica? Por que não pode ser motor suplica? Por que não pode carregar o passageiro dentro do carro? Afinal de contas, tudo é caro em função de um governo que arrecada em cima do povo e que não dá o retorno do rio. A piscina da Mochilas é a tia, a qualidade em costura pra vocês.